Música Uma acadêmica é assaltada por uma dupla armada com uma faca nas proximidades de uma faculdade particular. O assalto aconteceu no final da tarde de ontem. Os bandidos levaram a bolsa da vítima com todos os pertences. A repórter Senil Dumelo conversou com a estudante que está muito abalada. Veja. É isso mesmo. O assalto aconteceu ontem por volta das 18 horas e 30 minutos ali numa rotatória da estrada Dias Martins próximo ao Araújo Mix. Eu vou conversar agora com a vítima porque ela teve a sua bolsa levada pelo assaltante com seus pertences, cartões de crédito e o celular. Nós não vamos identificar ela exatamente para preservar a sua identidade. Fala pra gente como é que aconteceu no momento do assalto. O rapaz na hora que eu estava descendo ali, chegando próximo ao Araújo Mix, uma rua que tem, ele já estava parado esperando. Passou um rapaz do lado dele e ele não fez nada. Ele estava esperando só eu passar e ele já veio me abordar com a faca na mão, pedindo a bolsa. Nem deu voz de assalto. Já foi me atacando, puxando a bolsa. Inclusive meu braço ficou preso e já queria me furar e pegou a bolsa e foi embora. Você vinha da faculdade? Vinha da faculdade e ia pra casa. É uma situação complicada, né? Muito. Você veio aqui registrar a ocorrência na Divisão de Investigações Criminais e agora espera que pelo menos possa localizar o assaltante. É o mínimo, porque quando a polícia localiza mais a justiça solta, não adianta nada. Ele chegou a te riscar com a faca ainda no braço, não foi? Não, mas ficou só com a bolsa que ficou presa no meu braço, mas já saiu a marca. Ficou só vermelho e um pouco machucado. Obrigado então pelas suas informações. Portanto é isso, Rogério. Ela está ainda visivelmente abalada, em estado de choque, por conta da agressão que sofreu durante o roubo da sua bolsa. Com todos os seus pertences e documentos. Aqui da Divisão de Investigações Criminais, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. A polícia prende e a justiça solta. Foi o que disse a garota. Uma garota frágil, indefesa, uma vítima, uma presa fácil. A polícia prende e a justiça solta. Eu vou voltar um pouquinho, porque a polícia prendeu o ladrão, no caso, né? Então, primeiro, tem que se evitar que o ladrão se profissionalize como ladrão. Tem que se evitar isso, tem que se evitar isso. Tem que fazer com que a sociedade não produza tanta gente à margem, que vai para o mundo do crime, das drogas, né? Porque aí, não acontecendo isso, a polícia nem precisa prender. E muito menos a justiça soltar. Agora, é uma sociedade que produz muita gente à margem. E aí o resultado é isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti